Você não fala nada, tá? Você fica quieto, o resto da viagem inteira. O que que eu falei? Dia 1, Dresden. Ok. Oxe, cadê meu tio? Bom dia, espero que tenha dormido bem. Ué? De onde é que tá... Nós deveríamos ir pra fronteira. Ah, não esqueça de escolher uma rota antes de atravessarmos. Tio. Pera, o meu tio acordou antes de mim. Ele ligou o carro, virou ele na vaga. E daí ele tá conversando comigo, estando dentro do carro. E eu tô no quarto do hotel ainda. Eu não sei, é muito estranho. É tudo muito estranho. Eu tô com medo, velho. Se joga de medo. Ok. Vambora. Hum. Eu sou curioso. Estou tentando dormir aqui, desculpa. Sai lá daqui. Tá? Estou tentando dormir aqui. É. Cara, a gente tá saindo no meio da noite. A gente já tava de manhã. Ninguém acorda cedo nessa boa de hotel, mano. Serviço de quarto. Enfim. Opa. Tchau, viu? Obrigado. Alô? Oh. Ei. Eu ia roubar a folha dela. Mas tá de noite ainda. Por que a gente tá saindo no meio da noite? Um grilo e tudo mais. Se eu... Se eu... Se eu... Se eu... Pra essa direção, tá nascendo o sol. Se eu olho pra essa, não. Tá. Ok. Ei, tio. Só deixa eu dar uma olhadinha aqui. Por que que tá saindo tanto da fumaça? Puta que... Tio, tem um monte de chave de... Aqui. Mais... Para o consumo. Hum. A durabilidade. Eu preciso arrumar essas coisas. Mistura de óleo fraca. Pô, tio. Então eu vou colocar um pouquinho mais de óleo. Colocar um pinguinho mais ali, viu? Mistura de óleo otimizada. Bom. Cacete. Ué. Bom, pelo menos agora a mistura de óleo tá otimizada. Aqui tá normal. O carburador tá meio... Hum, vai dar problema. Ele não vai passar desse dia não, hein? Tem que ter um probleminha aí de ficar na estrada. Será que tem seguro? Tem seguro, tio? Tem isso aqui mesmo? Rota, né? Ah, rota... Uh, a gente tá na República Tcheca. Ah, de Dresden a Esturovo. Rota 1 vai chover. Rota 2... Tem posto. Vai chover. E vai bater. Rota 3 tem menos 280. Eu não sei se tem... Eu preciso de posto? Talvez eu preciso, né? Eu não sei. Acho que eu vou na rota 3. Vou na rota 3. Caralho, é assim que funciona a vida. Eu escolhi a rota e... Acabou, né? Caiu o mundo. Vamos lá, tio. Tranquilo. Ligar o limpador de para-brisa. Opa. Tio, não quer ligar o carro. Mas a gente não tem mais gasolina. Ah, não. Eu devia ter parado naquele posto. Tio. E agora, velho? Acabou como fecharam a cidade. A cidade tem um portão. Deve ter um posto por aqui, né? Não. Relaxa. Deve ter um posto nessa cidade. Não é possível. Né? O que é isso aqui? Vou entrar nesse restaurante aqui. Alguém vai me ajudar. Se a porta não entra. E agora, chat? Eu não tenho como voltar a pé. Acabou, então. Deu? Não, pera. Eu sempre esqueço alguma coisa no carro. Eu pego alguma coisa errada. Tio, você não quer me ajudar a empurrar o carro, não? Tem que empurrar o carro até lá, né? O que você acha? Quer não? Tem mais alguma coisa que eu posso encher aqui? Ai, ai. Bom. O meu personagem não corre, gente. Também. Ele só anda. Eu espero que eu tenha calçado, pelo menos, ao contrário do meu tio. Bom. Eu esqueci da carteira. Eu esqueci da carteira. Eu esqueci da carteira. Valor da venda, 10. Foi no débito? Foi no débito automático? Alô? Tem maquininha de cartão? Aceita cartão? Olá, você parece um pouco perdido. Demais, demais. Aceita cartão? Apenas pegue qualquer coisa que você precisa para a gente colocar através dessa janela. Ou se você tiver tudo que precisa, eu poderia pagar usando sua carteira. Ah, carteira. Você pode puxar a alavanca para cancelar a transação. Já volta aí, rapidão. Ah, 9. Eu já volto aí, viu? Não chama a polícia, não. Tá? Eu já estou voltando. Eu vou lá botar coisa no carro. Eu já... Ah, não. Eu estou trancado. Não, moça. Eu esqueci minha carteira. Eu esqueci minha carteira no carro. Desculpe, mas não compramos esses itens. Moça, calma. Como é que eu te pago? Tá, calma. Ó, vou pegar aqui. Pera, você está me devendo agora? Você está me devendo um? Eu não entendi. Ok, tá. Salsicha. Salsicha eu não quero. Macaco eu tenho. Pé de cabra não precisa. Remédio. Vinho. Não, né? Cigarro para quê? Tecido. Não. Kit de reparo de pneu. Ah, não precisa. Estamos 100% também. Né? É isso aí mesmo. Só isso. Mas cadê a alavanca que tinha que puxar? Ué? Você vai me pagar pela gasolina? Não entendi. Qual alavanca eu puxo, moça? Eu não sei. Eu vou comprar óleo. Óleo. Então, óleo. Pronto. Quatro. Não, pera. Moça. Você me roubou a gasolina que eu tinha acabado de comprar? Eu quero falar com o gerente. Eu quero falar com o gerente. Não é possível. Eu quero falar com o gerente. Que isso? Você me roubou... Eu acabei de pagar 10, você me pagou 9. Não, pera. Você me pagou 10. Isso é um galão. Eu vendi meu galão. Ah, eu também quero saber. Ah, então me vende outro galão. Ah, mas daí eu saí no prejuízo foda, né? Porque daí eu paguei 10... Você me... Cadê o óleo? Ué? Mas... Mas e o óleo que eu comprei também? Eu acho que você me roubou. Eu acho que você me roubou. Eu acho que você me roubou. Eu resetei a compra na alavanca, né? A alavanca reseta a compra. Ah, ok. Oi, moço. Tudo bom? Voltei. Desculpa que eu não sou daqui. Sou do Brasil. Lá funciona diferente o poço um pouco. Ó, eu quero comprar esse galão. Pera, você já me... Ah, você já me cobrou. Entendi. Aqui, lá funciona diferente lá. Tá, eu te dou então o óleo também. Agora é a gasolina mais o... Ah. E como é que eu pago? A carteira. É. A carteira que eu esqueci no carro. Faz o seguinte. Cancela. Tá cheio aqui. Não. Eu já volto. Eu vou só pegar... O que é que eu gostava? Deixar eu sair com a gasolina, abastecer o carro, poder trazer o carro aqui, velho. Vai ser muito mais fácil. E o que que ela faz com a gasolina que eu dou pra ela? Ela bebe? Ah. Vai saber, né? Anos 80 os negócios eram meio diferentes. As pessoas não sabiam muito bem o que faziam muito mal, né? Aí veio beber a gasolina mesmo, não sei. Oi, tio. Me passa a carteira aí. Obrigado. Será que tem guarda-chuva pra comprar? Porque eu já devo estar ensopado já. Eu tenho 80 dólares. 80 dólares. É tudo que eu tenho. Tá. Ok. Cheguei. É um... É um... É um real o litro. Sei lá. Oi, moço. Bom? Esse galão aqui. Só um minuto. Quanto que é o galão? Dez. Parece que ela tava me cobrando nove. Ela me deu desconto. Enfim. Tá. Vou colocar o galão aqui. Ah, não. Minha carteira sumiu. Pera. Eu pago com débito automático. Tá. Esse galão é meu, né? Não tô roubando. Eu achava que deu o long drive. Era bugado, mas... Acho que esse é ainda pior, porque... Eu não consigo correr. E a carteira some. Quando você larga ela, ela só volta pro carro. Eu já passei outro dia aqui. Eu vim aqui, passei uma noite. E o meu tio tá esperando há um dia dentro do carro. Eu consegui comprar gasolina, velho. E eu não consigo, mano. Oi, tio. Bom. Não consegui ainda comprar gasolina. Você acredita, tio? Você não achou estranho, não, tio? Que a carteira teleportou pra dentro do carro de volta? Não? Ah, tá. Só pra saber mesmo. Já volta aí, tio. Só um minuto. Eu tô me sentindo no episódio The Office, cara. Ah. Ok. Vamo lá. Quarta vez. Né? Ok. Pera, mas se eu dropar a carteira... Não, pera. Calma, calma. Calma, calma. Vai acontecer a mesma coisa. Oh, meu Deus, cara! Oh! É isso que acontece quando você aperta o 1 e o 2. Quase que eu fiz merda. Ok. Tá. Só levei um dia pra fazer isso. Ok. Pelo menos economizamos no hotel. Ah. Ok. Eu vou... Tá. Vou dropar aqui. Aperta isso aqui. Os bancos na Alemanha são muito complexos. Quer dizer, os postos na Alemanha são muito complexos. Ok. Agora vai. Choquei de mão. Ok. Ah. Eu vou levar... Eu vou levar uma salsicha também. Por que não, né? Não, mentira. Vou levar a salsicha não. Vou levar um óleo. Opa! Bom. Passa a gasolina. Mas por que que isso acontece quando eu dou a gasolina pra ela e fica menos um? Seguinte, me vê só o óleo. Pera, eu te vendi por um real. Mas eu paguei dez reais nesse galão. Não, esse era o meu galão. Eu vendi o meu galão. Por um real. E se eu quiser comprar outro... Eu pago dez. Eu derrubei a carteira. Não! Não, velho. Não é possível. Ah, velho. Dia dois. O que você tá achando que eu sou um palhaço? Só pode. Eu tinha um galão. E não, a gasolina não passa. E eu tinha um galão. E eu vendi o galão. Por um real. E um galão novo é dez. Então, além de perder dois dias... Tentando comprar... Coisa no poço de gasolina... Eu ainda perdi nove reais. Tio, eu não quero falar sobre isso, tá? Tá bom? Depois a gente conversa. Eu te explico melhor o que acontece, tá? Agora vai. Não, agora vai. Não fala isso. É proibido falar isso. Agora eu tenho que comprar o galão. E ainda apagar a gasolina depois. Meu Deus do céu. Opa! Opa! Sou eu de novo. Tudo bom? Então. Eu gosto muito daqui. Por isso que eu venho todo dia. Ó. Vou levar um galão. Não rola reembolso, não? Pera aí. Por que que eles fazem isso, cara? Me devolve meu galão. Eu consigo ver ele por aqui. Eu consigo pegar ele por aqui. Por que que eles fizeram um botão que dropa a carteira de volta pro carro? Não é possível. Não é possível. Eu tô preso num looping. Eu tô preso. Num looping. É aquele filme com o Jake Gyllenhaal. Que ele tá no trem. Só que eu tô numa cidade tentando comprar coisa num posto de gasolina. Não é possível. Não olha na minha cara. Tá. Ok Eu acho que eu tô a 20 minutos Dia 3 Tá quase já Onde é que tá a lua? Gente, eu não posso fazer nada Esse é o pior sistema de gameplay Que eu já vi na minha vida Opa Tudo bom? Gisele Tudo bem? Ah Vou levar um galãozinho Né? Não quero reembolso não Pode ficar Tanto tempo aqui que eu até descobri seu nome Calma Meu Deus, que careza, velho O que é isso? Onde é que a gente tá no Brasil? Tá, agora eu preciso encher isso de gasolina Vem pagar lá dentro? Me deu um desconto Eu coloquei óleo Eu coloquei óleo direto na gasolina Porque eu tava com óleo na mão Bom, já fiz a mistura antes Né? Então tá bom Né? Finalmente 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 Nossa Tava quase pagando IPTU já aqui nessa Nesse caminhozinho Oi tio, tudo bem? Ah, posso tropar a carteira se foda? Ela volta pro carro mesmo Eu espero Bom, tio Tudo bem também Abastecer Queria puxar a alavanca pra mim, né? Tá Será que você resolveu falar algo depois de dois dias que eu tô tentando comprar gasolina? Que ótimo Fico feliz Tio, eu tô segurando, tio Tio Fico feliz Eu fiz tudo isso pra nada, tio? Você veio aqui e arrumou o carro? O carro não... Não fala uma palavra durante a sua viagem, ok? Você não fala nada, tá? Você fica quieto o resto da viagem inteira. O que eu falei?